Olá pessoal, bom dia! Pessoal, vou mostrar para vocês aqui o meu gado nessa minha pastagem aqui de Miyagi vou mostrar para vocês aqui, eles estão usando o Miyagi aqui comendo com gosto, mais gosto mesmo come para encher a boca esse meu Miyagi que resistiu bravamente a seca intensa de mais de 10 meses resistiu aí, né pessoal? não choveu 400 milímetros aqui em Caraí de Minas, nessa região onde é localizado o meu sítio e mesmo assim, graças a Deus após ter brotado, secado o gado ter tosado todo ele ele ter brotado novamente brotado, ter sapecado, murchado todinho está dando para ver aí folhas amarelas no meio das verdes com a volta da chuva ele desenvolveu, produziu muita mas muita massa mesmo e rápido é excelente esse capim aqui para o Norte de Minas principalmente para quem tem áreas pequenas como eu e olha só para quem fala que o Miyagi, o gado não tem uma aceitação muito boa por ele estão enganados olha só como que esse garrote está aqui tosando comendo com gosto a outra vaca ali também comendo ali, comendo com gosto a outra vaca ali, comendo com gosto a outra vaca ali comendo com gosto a outra vaca ali comendo com gosto com gosto a outra vaca ali com gosto com gosto a outra vaca ali com gosto com gosto a outra vaca ali com gosto a outra vaca ali com gosto com gosto a outra vaca ali 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 a outra vaca ali com gosto com gosto a outra vaca ali com gosto